Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maestro Play e é o meu canal E hoje pessoal Nós estamos aqui no No blog sur Mas como Parecido com o tamanho normal Até então, né, tudo mais Assim, aí eu tenho que lançar As lâmpas Aí eu tenho que lançar Muito dinheiro, viu, aí não vale Isso é bad Isso é Esse é meu Fada do Ordem, cara De novo, mano De novo, mano De novo, de novo Caramba Caramba Vai me derrotar, vai Vai, vem, vem Eu sou de gelo Sai Gente Pirata Enfim Eu não sei mais o que é falando Mas isso não é demais, né, gente Ai, que delícia Ai, que delícia Ok Ok E agora é só derrotar com dois inscritos Derrota Derrota dois inscritos Bora, gente Então Então, gente Parece que não vai ficar por aqui, né, gente Você derrotou, né Você derrotou E demais, mano E demais E demais E demais E Bom Parece que eu Que eu vou ali, mano Ali Ali, né, mano Isso dá muito longe, mano Tá muito longe É muito longe de chegar, mano Não, não, não Não, não Tem que ficar assim, desse jeito Mano Mano do céu, mano Meu Deus do céu Não, mano Tem que usar esse aqui, viu Porque ai não vai Vai dar Nenhum Nenhum deles, cara Nenhum deles Não, cara Enfim É assim mesmo Simplesmente, né, gente E olha só Tá muito longe E ai Eu vou precisar E Aquele negócio, né, gente E ai Tem que dar E quando a missão estiver completinha Ai eu vou Pegar Pegar as coisinhas, né, gente Tipo Pra ir pro Com skypeia, gente Quer dizer A skyland Está renomeada Pelo skyland Por cair Lá no skypeia, né, gente Ai se não assistiu O filme do One Piece Assista ai, viu Assista ai Na netflix Cato network, né Ou Também For two all, cara Se você Quer ver o Crunchyroll, né Eu Vou deixar um linkzinho Pra vocês, viu Vou deixar um linkzinho Pra você Vou deixar um Linkzinho Pra você Mas esse Vídeo eu Não sei, né Não sei se vai dar, viu Entendeu Vou deixar um linkzinho Pra vocês assistirem, viu Como que era o Crunchyroll, cara E agora é só derrotar esse daqui, viu Gente É aqui onde que eu Que eu fui, né, gente O porquê, sabe O negócio que eu peguei Sei lá Não é muito útil Não é muito útil Porque Porque Sei lá Porque assim E aquela frutinha que eu comi Era frutando gelo, mano Aí o gelo não vai ficar com uma raid, mano Nossa, tem muita raid, mano Parece uma raid Uma raid, mano Uma raid Uma raid Se você não Não assistiu uma raid, né Eu vou deixar um Linkzinho também, né Como é uma raid, né Uma raid, sei lá Pode ser assim, né Uma raid Uma roda Uma raid Então Eu não sei, né Se você nunca Se você nunca Viu o choque No ano passado, né Então Eu vou deixar um linkzinho Pra vocês assistirem Vou deixar um linkzinho Pra vocês assistirem Confirmado? Rado dado aí, ó Além a gente Tivemos um negócio, né Não sei o que que é Sai daqui, ô Sai daqui, ô Uh, yeah, yeah É Eu vou deixar um Linkzinho O que é a raid, mano Uma raid, né Gente Se você não assistiu uma raid Vai deixar um linkzinho Pra vocês assistirem, viu Entendeu? Entendeu? A raid aí não sei, né Raids É Ele também Tá dado aí, ó Ok Eu não sei mais o que faz dinheiro Faz sentido Vai, sai, 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 sai Ai, deixa eu de ler os fãs de ouvido, né Tá muito alto, viu Entendeu? Tem alguns sons É remake também Então eu vou precisar derrotar É o YET, mano O YET aí eu abri de uma forma mais justa Por exemplo Entendeu? Uou Foi uma raid, hein Gente do céu, mano E bom Parece que tem alguma coisa aqui É a raid, gente A raid vocês já sabem Mas eu Deu a raid Eu abri de uma forma mais justa, cara Medo do céu, mano Eu acho que eu tô aparecendo aqui Nenhum zumbizinho, mano Mano do céu, mano Mano do céu, mano Mano do céu Tem uma raid Tem uma raid, mano Tem uma raid, mano Eu não ia esquecer do cano, mano Eu não ia esquecer do cano, mano Do cano Pra pedir uma forma mais justa, né E agora Vamos ver o que é isso Eu tô doido pra eu Ver como que era assim Desse jeito, né, mano Porque aí Não vai dar porque Eu não vou comer Mas assim A raid Ai, gente Então é melhor eu precisar, viu Entendeu? É melhor eu precisar Ok Eu estou aqui Uhul Gente do céu, mano Ai eu tenho que comprar um cano, mano Ai com o cano ai Eu atendi de uma forma mais justa, por exemplo Meu Deus do céu, mano Era pra colocar uma raid, mano Uma raid Uma raid Ou pelo menos Só que não Atacar 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 Tem muita coisa, mano Tem muita coisa que falta acontecer, né, mano Que aí dá uma mudancinha, né Já reclama Sou o único que é sobrevivente, viu Mais um golpe Mais um golpe Aê 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 Meu irmão Nossa, até que eu consegui, né, mano Conquistei, né Poxa Poxa Meu Deus Meu Deus do céu, mano Então Então é melhor eu precisar comprar o cano, gente O cano ai eu nunca sabia de uma forma mais justa Vamos do céu, mano Vamos do céu, mano Ai eu tenho que conseguir derrotar, né Aê Aê Uau Que bonito Isso não tá parecendo com aquelas coisinhas Pronto, a gente vamos comprar o cano, pessoal O cano Hum O cano Acho que eu vou comprar, viu Olha só Olha só Cadê o cano? 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 Aê Pipe Igniton Carlos Meu Deus, não é o cano normal, mano Que eu conheço, mano Ai eu tenho um cano, nossa Que top E mano Será que pode ser uma saga de cano, pessoal? Eu não sei, mano Se é uma saga de cano Meu Deus do céu, mano Eu tô animado, mano Com essa saga, mano Com essa saga eu aprendi de uma forma mais justa Por exemplo A gente levou pra prisão, pessoal Pra prisão Então pode ser Só Só uma continuação Só uma continuação Eu tenho que começar O O O Vídeo O O Vídeo Vocês são loucos de ficar brigando, mano Pare de ficar brigando, meu Deus do céu, mano Aí só fica me arretando, mano Sai daqui, sai daqui Mas bora encerrar, né, gente Agora, tchau, tchau, pessoal